Bom, a gente volta agora a falar da virada cultural que vai agitar São Paulo neste final de semana. Se liga agora em alguns dos destaques da programação de domingo. Neste domingo, a virada cultural reserva muitas atrações especiais. No Largo do Aroche, à uma e meia da tarde, o Daí José mostra alguns dos maiores clássicos da dor de cotovelo. É diversão certa! O saudosismo dita o ritmo no palco da Avenida São João, às três da tarde de domingo. Os novos baianos se reúnem para um show especial com um repertório de clássicos criados 40 anos atrás. O rock'n'roll também vai rolar em alto e bom som. No palco da Estação da Luz, dedicado ao eterno Raul Seixas, o destaque é Marcelo Nova. O parceiro de Rauzitos toca o repertório de A Panela do Diabo, de 1989, às quatro e quarenta e cinco da tarde. E o encerramento da virada cultural fica por conta de Maria Rita, a filha de Elis Regina, fecha a programação em grande estilo às seis da tarde. Quem não quiser enfrentar a multidão, pode ficar tranquilo. O show terá transmissão ao vivo da TV Cultura. Fica ligado!